Música Salve, salve família Pafo, salve Nós somos Ordem Natural Gato Congelado, DJ Maco Eu sou o Lu, nosso mascote Pedro Saudações Nós andamos meio subidos das redes sociais É um momento delicado São vários assuntos para trocar ideia A gente está tentando cuidar da nossa saúde Nesse momento a gente está meio recluso Mas a gente continua produzindo Queria começar falando que esse ano Nós três, o Gato Congelado, DJ Macoel Nós fazemos 39 anos Então são 39 anos de Ordem Natural Seguindo aí a saga Desde 1981 Vou começar aqui trocando essas ideias Então queria falar que a gente tem Um disco novo Prontinho para lançar E a gente só não acha Devido a tudo que está acontecendo Um momento adequado Então a gente espera que Todo mundo esteja se resguardando Na medida do possível E torcendo para que isso passe E assim que as coisas melhorarem um pouco Nesse sentido A gente vai colocar esse disco nosso na rua A gente tem esse rolê mais anti-ego Assim né Mais voltado talvez para o introspectivo Ou para a gente de si mesmo Então a gente tem trabalhado E mentalizado assim Usando bastante a nossa cabeça E nossos corações Para que todos estejam em paz Esperamos que todos estejam em paz Nosso disco é composto por Por 10 faixas Como o outro disco E tem várias participações A gente vai deixar as participações Serem surpresas A gente vai preençar um disco Novamente pela Loop Play Então são basicamente Essas as ideias Nesse momento eu estou resguardado Aqui no meio do mato DJ Mako Segue fazendo as paradas dele Gato Congelado está no litoral DJ Mako está em São Paulo Agora já Querem trocar um pouco essa ideia A gente colou aí A gente colou aí Com todas as Todas as precauções Né mano Para fazer a capa do disco Sabe Que era uma coisa Que é uma coisa muito importante Para a gente Fazer uma capa Muito bonita Sabe Uma capa Com a nossa cara Uma capa Tipo A estilo ordem natural Sabe Quem conhece Quem acompanha O nosso trampo A nossa trajetória Sabe que Esse tempo que a gente anda sumido Esse tempo que a gente Não é tanto Tão visto assim Na cena Ou Ou na internet Ou em qualquer lugar A gente está sempre Trabalhando e vivendo A gente está sempre vivendo Entendeu? Isso é um bagulho que Que Talvez as pessoas Não entendam Assim De cara Mas quem escuta A nossa música Sabe do que eu estou falando Dá um salão aí Mako Você apresenta aí Bom Sou DJ Mako Família Ordem Natural Cara Eu estou no meio da música Faz alguns anos já Tipo Mais ou menos Eu comecei Meio Da década de 90 Eu dançava break Andava skate Aí o Dengue Me apresentou Para o DJ Sia Que é a família RZO E aí eu colava Na casa dele Todo final de semana Aprender Cara A ligar os toca-discos A discotecar Ele deu vários toques No começo Salve o DJ Sia também Colava nos ensaios Ligava os toca-discos Do C antes do show Carregava os toca-discos Hoje Eu dou aula na faculdade Na Imbi Morumbi Tenho curso de produção musical Estou lá Doze, treze anos Ah O disco A gente já Cara Já estamos trabalhando Há um tempinho Já Quantas Dez músicas É Estamos com Dez músicas prontas Mas só falta Para a gente finalizar Mesmo Uma ou duas músicas Fazer a master Já gravamos tudo Várias Screts No disco Tem vários Screts Graças a Deus A gente curte Algumas demoram Para vir Mas vem E Basicamente é isso Estamos aqui A família reunida Foi a maior cara Que a gente não Se trombava Isso Basicamente é isso E aqui do meu lado Meu irmão Gato congelado Freio Fala um pouco aí Cara Se for contar Tem muita história Para contar Tá ligado Vida de gato É um bagulho bem louco É mano Desde o quinto Toda essa trajetória Do quinto andar Muita treta Sempre na correria Para fazer o som Trampando Trampando em restaurante Trampando os bagulhos Fazendo uns corre Fazendo as letras Cabulosa Isso aqui E sempre acreditando Nunca deixando De acreditar Eu vim de Osasco Vim de Osasco Do Jardim Aliança Uma galera Sabe disso A gente colava No Rio E é interessante O Marco Falar do Sia Tá ligado O Sia Tem um carinho Especial Pelo Sia Porque eu colava Nus eventos Que rolavam Lá em Barueri E era o Concha Acústica E uma vez Eu colei lá Eu tava no comecinho Assim mano E eu não tinha subido Num palco ainda Tá ligado Pra fazer um freestyle Tá ligado E eu colei no Sia E falei Sia Deixa eu subir Pra fazer um freestyle Ele olhou pra mim Falei Mas você vai rimar mesmo De improviso Eu falei Pô mano Aí ele falou Então sobe aí mano E aí ele deu o tema Do bagulho E eu mandei a rima Tá ligado Esse bagulho Foi um Tá ligado Foi uma janela Muito foda Assim Na minha Na minha cabeça E aí foi isso mano Veio o subsolo Veio a cidade de mentira Que deu uma Uma visão Tá ligado Deu uma amadurecida Tá ligado Em todo o processo Tá ligado Falando de gato congelado Mesmo De Fernando Borges Tá ligado De pessoa Tá ligado O ordem natural É um É um divisor Tá ligado Na Na minha vida Na vida dos meus manos Aqui Tá ligado Não tenho nem o que falar Em relação Em relação a nossa amizade A nossa relação em si Tá ligado Como família Como pessoas Tá ligado A gente é amigo Desde 96 Né mano 94 Tá ligado E eu acho que isso é um bagulho Que sustenta a gente muito Tá ligado Nessa cena do rap Principalmente Na cena da música Entendeu Em toda cena Na cena do universo Acho que é o que sustenta a gente Tá ligado A gente tá sempre unido Tá ligado Eu tenho um disco Mano Chamado Vida de Gato Que já tá Em processo aí Já tem um tempo também E a gente Como eu já falei Lá atrás A gente tem um processo Lento Que é como É como um Zeppelin Que vai pairando Assim Ele tem o tempo certo De cair De baixar Entendeu Esse disco Vai chegar Tá no jeito Entendeu Esperem Aguardem que vai chegar Enquanto isso Mano Vamos manter as energias positivas Aí Porque vai chegar aí Um disco do Ordem Natural Tá no forno Tá aqui Vai se ligando Tá ali Tá bem aqui Olha lá o disco Discão do Ordem Natural Chegando Quase pronto Entendeu Música solo Do Rum Música solo Do Gato Vários skates Do Mako Umas participações Mano Da nova Da velha Entendeu E é isso Mano A gente só quer isso Paz Mano Fraternidade Tá ligado A gente tá aqui Mano Jogando pro universo Tá ligado Tudo que a gente sente Aí Chega sua folha